o salve rapaziada essa Lamborghini aí ó mostra três Lamborghini aí feito por brasileiros aí na garagem de casa na garagem não né daqui a serafinha tem uma oficina mas também conta também foi ele mesmo fez a Lamborghini aí do zero ele pegou o chassi de Ford Fusion e começou a fazer esse carro dele aí usou várias peças originais da própria Lamborghini mas infelizmente aí esse carro dele acabou sendo apreendido aí pela polícia isso é uma réplica né não autorizada e esse povo aí rapaziada é do Henrique Carvalho ele tá montando a Lamborghini dele em cima do chassi desse Volvo aí ele pegou do Serafim e comprou esse Volvo Serafim para montar essa Lamborghini dele em cima do chassi desse Volvo aí a primeiro molde que ele fez ele fez de gesso só que não deu certo ele ficou muito pesado aí ele mudou para fibra de vidro a gente tá saindo esse carro dele já tá em fase de acabamento já já tá na culinaria já eu vou para pintura já e agora ele tava fazendo Skyline de metal a moleque manja bastante mesmo esse chevette é um caso antigo na internet já era o dono dele era um pastor pegou um chefe chevette do chassi do chevette para montar essa réplica dessa Lamborghini aí só que infelizmente o caso dele deu ruim quando ele tentou fazer uma rifa com esse carro a polícia acabou descobrindo e prendeu esse veículo dele aí porque ele já tava com várias dívidas pendentes tá preso até hoje eu tô aqui 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 eu tô